3 segundos, os molhão estão com você Parcunas! Parcunas em final de sessão! Goiânia, Goiânia, Goiânia e Magalhães, vai com Deus, vai com Deus em Nossa Senhora. E aí, vamos lá, vamos lá. Encoxa, encoxa pra cá, grande vaqueiro, meu parceiro Vitor e meu parceiro Rodolfo. Encoxa, encoxa, encoxa pra cá, grande vaqueiro, meu parceiro Vitor e meu parceiro Rodolfo. Encoxa, encoxa pra cá, grande vaqueiro, meu parceiro Rodolfo. Encoxa, encoxa pra cá, grande vaqueiro, meu parceiro Rodolfo. Encoxa, encoxa pra cá, grande vaqueiro, meu parceiro Rodolfo. Encoxa, encoxa pra cá, grande vaqueiro, meu parceiro Rodolfo.